Isso é Vitor Fernandes Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E pra gastar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga E sabe Vitor Fernandes Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Isso é Bito Fernandes É pra ser apaixonado Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Isso é Bito Fernandes Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto cê liga Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Isso é Bito Fernandes É pra ser apaixonado Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Isso é Bito Fernandes Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando Beijando um milhão de boca Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto cê liga Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Você passava no meu canto Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Isso é Bito Fernandes Isso é Bito Fernandes É pra ser apaixonado Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Passa uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Isso é Bito Fernandes Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto cê liga Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Você passava um milhão de boca Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Isso é Bito Fernandes É pra ser apaixonado Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Passa uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Isso é Bito Fernandes Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto cê liga Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Tchau